Depois do acidente, os condutores se desentenderam e partiram para a agressão. Com o canivete Rogério Medeiros, de 22 anos, condutor desta Fiorino, esfaqueou o mototaxista. Alex Campos, de 22 anos, sofreu um corte na região da cabeça. Sem risco de morte, ele foi socorrido e encaminhado pelos bombeiros ao Hospital Universitário de Maringá. Olha, os dois cidadãos se desentenderam por causa de um pequeno acidente de trânsito e um deles pegou um pequeno canivete e desferiu um golpe contra a face do outro. Mas os dois não sofreram ferimentos graves, foram ferimentos leves. Um que já foi encaminhado para o HU apenas teve um corte na região da face, mais ou menos na testa, na região esquerda. Mais ou menos com um pouco de sangramento, porque é comum sangrar nessa área bastante, mas sem gravidade das lesões. O clima ficou ainda mais tenso quando outros mototaxistas, amigos da vítima, chegaram no local. A polícia militar teve que ser rápida. O agressor corria o risco de ser linchado. Foi um acidente de trânsito no qual os condutores dos veículos acabaram discutindo e se agredindo no local, no qual um dos condutores levou uma facada na cabeça. E o rapaz que acabou desferindo a facada foi localizado pela polícia? Foi localizado, ele já está sendo conduzido para a delegacia e, posteriormente, vai ser dado todo o prosseguimento da ação penal. Era quase uma hora da tarde quando o acidente aconteceu. O movimento era intenso e os condutores trafegavam aqui pela Avenida JK, sentido a Vila Operária, quando então acabaram colidindo. A pancada foi leve, os estragos insignificantes, mas a falta de paciência por pouco não transforma um simples acidente em uma lamentável tragédia. Eu estava entrando ali no balão e ele estava fazendo. Simplesmente encostou na moto dele. E ele quis parar para conversar. Eu parei, beleza, vamos conversar. No que a gente parou para conversar, ele quis vir para cima de mim. Eu falei, velho, não vamos brigar. Vamos conversar. Aí ele veio para cima de mim e deu uma capacetada. Aí eu me defendi. Esse canivete eu nunca carrego. Hoje, sabe, por acaso, que eu trouxe uma laranja para mim com menos serviço e peguei ele para me descascar ela. Você estava em horário de serviço, trabalhando? Em horário de serviço. A situação é indelicada. Você acabou sendo agredido também por outras pessoas? Sim. Aí ele passou rádio para mais gente e veio uns 20 motoqueiros. Rogério foi detido pela polícia militar e levado para a delegacia de Maringá. Já Alex foi atendido no hospital universitário e também teve que prestar depoimento na delegacia depois que recebeu alta. Tchau. Tchau.